Vá, olha pra mim, olha pra mim! Como é que é ajudar o seu gato? Hoje, a gente lá na menina. Ora o mundo. Por quê? Então, o meu pai não me deu seus dedos. O seu gato é lá, já. Agora não, acho que é o meu sonho. É mais nada. Será que a corona vai passar a noite aqui? Tchau, tchau!